Boa tarde galera, admiradores do canal, somos nós mais uma vez aqui, mais uma Honda HR-V, que vamos instalar a Central Multimídia, falar um pouco desse produto para vocês, Central Multimídia está equipada com processador quadricor, ela é 2GB de memória RAM, na verdade essa aqui é 32GB de memória flash, que é a memória que você pode salvar os aplicativos, aqui nós estamos no vídeo do YouTube, vamos voltar aqui, estamos no vídeo do YouTube, se eu voltar mais uma vez, ele volta para o painel principal de pesquisa, ou se eu voltar mais uma vez aqui, ele acaba voltando aqui para o layout principal, então esse é o layout principal dela, esses íncronos são todos manipuláveis, eu posso tirar um e colocar, aqui nós temos o rádio, show de bola, aqui eu volto, aqui eu tenho a continuação do Android, Android 11, bem legal, que é o Android atual, o que mais? Aqui nesse carro nós instalamos também, câmera de ré, consegue segurar para mim, por favor? Aqui o cliente está nos auxiliando, já estou aqui, a ré já vem a câmera, desengatou, ele volta na tela anterior, esse veículo também mantém os comandos de som no volante, pode dar um toque lá para mim, por favor, ali ó, no volante, só para... isso, aí ó, mantém os comandos inteiros funcionando, baixa um pouquinho, aí ó, quando você liga a antena também acende as luzes aqui, ó, olha lá, show de bola, então layout bem legal, bem interativo, bem fácil de utilizar, bem intuitivo, também permite você fazer duas telas, né, voltar aqui, por exemplo, no... no pick-up power, ó... isso é uma função disponível já desde o Android, ó, por exemplo, eu posso pegar aqui e abrir qualquer outra janela, ó... como, por exemplo, eu pego esse cara, arrasto, e eu poderia pôr o rádio do outro lado, o que não tem lógica, porque você vai ficar sem o vídeo, né, mas eu faço duas telas, ou eu posso dar um play aqui, ó, ele vai cortar o rádio e ficar no vídeo, normalmente se usa o Waze e vídeo, ou Waze e rádio, se você quer deixar qualquer cara grande aqui, qualquer janela grande, deixa eu arrastar para o lado, ela mantém o USB original, ali de baixo, e tem um segundo porta do USB, normalmente a gente costuma pôr no ponta-luva, então, guardadinho ali, e é isso, pessoal, dúvida, para mais informações é só entrar em contato, siga a gente nas nossas redes sociais, um forte abraço a todos, uma ótima terça-feira, fiquem com Deus aí, e se Deus quiser, até a próxima.